Música Para facilitar o atendimento dos trabalhadores e proporcionar mais conforto aos funcionários, o Centro Integrado de Emprego, o SIET, do Centro de Guarulhos, vai mudar de endereço. Hoje a gente está saindo daqui, da Rua dos Metalúrgicos, e estamos nos dirigindo para a Rua São Vicente de Paula, que é mais central. Então facilita tanto para os funcionários como para o próprio trabalhador. Renato é uma das duas mil pessoas que passam todos os dias nos postos do SIET à procura de emprego. Confiante nas vagas oferecidas, ele pretende se recolocar no mercado de trabalho até o final do ano. O que vem para mim, estou encaixando, como um agente geral, um cidade de limpeza. A área que está disponível, eu estou vendo para mim. Juliane já é cadastrada no SIET e acaba de conseguir o tão esperado emprego com registro em carteira. Faz um ano que eu tenho cadastro aqui, já vim várias vezes procurar vagas, e hoje, por sorte, eu encontrei uma vaga de operadora de telemax receptiva. Para se candidatar a uma das vagas que o SIET oferece, os interessados devem comparecer a um dos quatro postos espalhados pela cidade, com RG, CPF e carteira profissional. O cadastro é de graça. Além do SIET Centro, existem outros três postos, na Vila Augusta, Cumbica e Pimentas. No último mês, as áreas que mais empregaram foram metalúrgica, supermercado, produção alimentícia e comércio. Os postos do SIET ofereceram 2.396 vagas e dessas foram preenchidas 976. As pessoas que não terminaram os seus estudos, que busquem um supletivo, que cumpram pelo menos as séries iniciais, que é o primeiro grau. Então, a gente não consegue cumprir essas metas devido à falta de qualificação. O novo SIET começa a funcionar a partir do início de dezembro. O endereço é Rua São Vicente de Paula, número 163, no centro de Guarulhos. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br